E aí pessoal, beleza? Tá falando o Marca Lito Osado, seja bem-vindo ao canal de vídeo do YouTube Hoje, eu tava aqui fazendo serviço Aí eu me lembrei que não tinha filmado ainda Então hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a substituição da pastilha de freio No caso aqui da Suzuki Intruder, mas de outras motos vai ser bem parecido Beleza? É que a Suzuki Intruder só tem a pastilha de um pistão só Ou a pinça de freio dela, né? Mas toda a lógica aí serve pra outros motocicletas também, tá bom? Bom, em primeiro lugar, você vai usar a chave 12 pra soltar esses dois parafusos Mas antes de soltar esses dois parafusos, primeiro afrouxe esse daqui Correto? Por quê? Porque ele é bem preso, bem forte, né? E estando parafusado aqui, né? Você vai conseguir remover aqui com facilidade Tranquilo? Porque você vai ter um apoio maior, né? Eu, no caso aqui, já estava removido, né? Como eu falei pra vocês, eu estava desmontando tudo Aí eu me lembrei, eu remontei com a pastilha velha E vamos montar tudo com a pastilha nova Beleza? Aqui a pastilha nova Comprei essa aqui Bom, depois disso vamos soltar aqui também Chave 12 também, né? Pronto Até deixar um parafuso ali mesmo, porque a pinça já saiu Depois vamos soltar aqui Essa carta aqui Pode facilitar o trabalho, né? Ter mais espaço Bom, aí já que soltamos esse parafuso Vamos puxar Que esse parafuso é o parafuso guia desse suporte aqui Você vê que no meio tem um pouquinho de graxa Na hora de colocar vamos botar um pouquinho de graxa no meio Nisso você puxa aqui Desencaixa as pastilhas, né? Essa pastilha aqui tem esse grampinho aqui, né? Tu aperta ele assim e puxa pra cima A pastilha sai, ó Desencaixa daqui e desencaixa dali Né? E essa pastilha aqui é só empurrar Ela tem uma espécie de uma mola Né? Essa mola é encaixada aqui, tá vendo? Como é que aqui tem o formato da pastilha Tá vendo o cantinho da pastilha? Vamos tirar a mola A mola é só encaixada, tá vendo? A pastilha ela encaixa aqui, ó Né? E com a mola, pressiona A mola fica aqui em cima Nesse espacinho que tem aqui Tanto do outro lado Tem dois espacinhos Dá pra vocês verem daí E ela fica pressionando a pastilha aqui Pra poder não sair do lugar Você vê que a pastilha tá bem gasta Bem fininha mesmo Né? Realmente tá precisando trocar essa daqui A outra, vamos analisar a outra A outra Que fica presente nos parafusos Além desse grampinho aqui Né? Você vê a posição que ele prende o grampinho Nessa posição Vamos tirar esse grampinho Aqui tem essa plaquinha nas costas Né? Que é uma espécie de molinha também Né? Pra evitar ruído E essa aqui também Essa aqui já não tá tão gasta Essa aqui já não está tão gasta Mas É preciso trocar Porque a outra tá bem gasta Então Tem que trocar sempre é o par Você nunca troca apenas uma peça da pastilha Tranquilo? Bom Agora O que nós vamos fazer? Nós vamos movimentar aqui assim E vamos proceder de uma limpeza Né? É bom Né? É bom não É o ideal Você fazer Recolher o pistão Né? Então Mas antes Vamos fazer uma limpeza Depois eu mostro pra vocês Como Recolher o pistão Tranquilo? Eu vou fazer o seguinte Vou bombar um pouquinho aqui O freio Pro pistão sair um pouquinho mais pra fora Pra poder melhorar a limpeza dele Pera aí Vamos ver Atenção um pouquinho mais pra fora Agora Eu vou limpar Com água E detergente neutro Somente isso Ok? Água e detergente neutro Mais nada Tá? Limpar Passar Jogar aqui o detergente com água Passar o pincel E tal Somente isso Tá bom? Vou fazer isso E naquelas plaquinhas Já ponho lá E já volto Bom Eu puxei aqui Esse outro lado Ele tava assim Eu virei e puxei todo Pra tirar Pra poder a gente passar A graxinha branca aqui dentro Tá limpo Não tá muito limpo Assim, né? Botar a graxa branca E encaixar aqui de novo Beleza? Já vou botar a graxa branca aqui E no parafuso Já volto Bom, pessoal Já passei aqui um pouquinho de graxa Graxa branca Que é ideal Aqui no parafuso Vou botar aqui Agora Nós vamos Fazer o seguinte Antes de botar aqui Nós vamos Recolher o pistão Né? A dica que eu dou Pra recolher o pistão Né? É que eu já vi Muita gente Usar Né? Inclusive Canais de YouTube Famosos aí De mecânico Lá de Belo Horizonte Pra não dizer o nome Né? Eles usam isso daqui Eu até deixei aqui a etiqueta Pra vocês verem Isso aqui é uma espécie de sargento Né? Aqui Eu comprei no Leroy Né? Isso aqui é grampo De aperto rápido Seis polegadas Ou é um sargento É um sargento Né? Só que é um sargento Né? Em formato diferente Né? Então você coloca aqui assim Né? Você abre aqui Né? Você coloca aqui assim E vai apertando Que ele vai encolhendo A pinça Aqui já ficou duro Né? Vocês podem ver Que a pinça vai encolher Mas é duro mesmo Devagar Senão você acaba Quebrando a peça No caso Essa ferramenta aí Só tem que ter força Nas mãos Não é muita força não Você vai apertando Um pouquinho Um pouquinho Que nem eu tô fazendo Pronto Vamos liberar aqui Como vocês podem ver A pinça recolheu Praticamente quase toda Né? Então você pode usar Também um sargento normal Né? Sargento normal É aquele que vai roxinhando Né? Bom Agora nós vamos colocar Essa pedaço aqui Que foi o que eu tirei Né? Aqui nessa borrachinha Daqui Vocês dá pra vocês verem Essa borrachinha aqui Já tá com a graxinha Branca em volta Porque aqui é onde corre A pinça Isso aqui vai segurando Uma pastilha Então vai correndo a pinça Já tava bem dura Agora já Já ficou bem melhor Isso Beleza Ficou um excessozinho aqui De graça De graça Pelo lado de fora Vamos tirar Porque aqui Só nesse pedacinho Que vai qualquer coisa Parecida com graxa Com óleo No caso aqui é graxa Graxa branca Porque aqui Onde vai as pastilhas Não pode ter nenhum vestígio De graxa De óleo Que se não contamina As pastilhas As pastilhas Não vão mais Ter atrito Não vão mais friar Agora vamos Eu vou abrir aqui As pastilhas De embalagem Já volto Pera aí Bom Agora nós vamos Encaixar a mola Aqui na pastilha Menor A pastilha Que não tem As rebarbinhas Os furinhos Para poder colocar Essa molinha Tem dois grampos De um lado E um grampinho Do outro Esse lado Que é um grampinho Só É virado Para o mesmo lado Deixa eu ver Isso Para o mesmo lado Da pastilha Propiamente dita Entendeu Então vai encaixar Aqui assim Procurar centralizar Pronto Você faz o teste Aqui apertando Beleza Agora é a parte Mais difícil Que é a parte De encaixar aqui Né Nessa ferragem Não é fácil Mas também Não é impossível Você vem Tentando encaixar Na posição Né Eu tento encaixar Um lado Com a molinha Aqui Encaixando aqui Com o outro lado Você aperta Aqui Aqui saiu Do outro lado De cá Aqui é É chatinho Mesmo de fazer Mas não é difícil Não É jeito Mais do que força Na verdade Isso aqui É praticamente Gente Força É muito pouca Você coloca Aqui assim Como vocês estão Vendo Vocês colocam Aqui assim Encaixa Um lado Deixa eu mudar A câmera Aqui de posição Para ver Se fica melhor Para vocês Verem Eu estou fazendo Ao contrário Você tem que encaixar Assim Nessa posição Mas com a mola Entendeu Mas é com a Tem que encaixar Nessa posição Aqui Né Mas tem que ter A mola Junto Né Com essa molinha Aqui Molinha Apoio Né E não é fácil É difícil mesmo Não tem jeito Tem pinça de freio Que é mais fácil Fazer a substituição Mas aqui É um pouco Mais difícil Porque tem Esse detalhezinho Aqui Dessa molinha Que é presa Aqui Junta Deixa eu encaixar Aqui e já volto Porque a câmera No meio das pés Fica complicado Pera aí Bom Como vocês estão Podendo ver Eu me encaixei Vou mostrar bem De perto Para vocês verem A posição É um poeiro Chato mesmo Você tem que pegar Encaixar um lado Aqui E depois Do outro lado Posicionar a pastilha Né O biquinho dela Aqui Para poder ficar Peles aqui E depois Vim com a mola Com a Eu usei uma chavinha De fenda De fenda Porque aqui O espaço apertado Com o meu dedo Que é grande Aí empurrei a mola A mola encaixou Nesse espacinho Sem encaixar Do outro lado É assim mesmo É difícil mesmo É complicado Mas assim Que está Sai fácil Mas depois A outra A outra A outra não sair A outra não sair Pela posição Está quase Quero sair Essa aqui É simples É só você botar Invertido Encaixar aqui E encaixar aqui E depois Empurrar para cá Entrar aqui No buraquinho Agora aqui Vamos apertar Um pouquinho Aqui Vou aproveitar Vou usar o sargento Porque eu não quero Tirar de baixo Que foi difícil De colocar Só para poder A pastilha Encaixar E entrar aqui Dentro Entrar aqui Porque aqui Não está dando Altura Pronto Mesma coisa Do lado de cá Só uma pontinha Aqui Pronto Pronto Encaixou Beleza Encaixou Abaixei aqui O suficiente Para poder Passar aqui Por debaixo Para poder Entrar aqui Encaixou Agora Nós vamos botar Aquele parafuso Que nós passamos Graxa Desculpa aí Tremideiro Esse parafuso É daqui Para lá Ele vai entrar Bem aqui Ele vai sair A pontinha dele Vai sair aqui Centraliza ali Beleza Aí Nós vamos apertar Esse parafuso Depois que a gente Prender ali Depois que a gente Prender ali Na bengala Ali Depois que a gente Prender ali Porque ele vai ter Mais apoio Para a gente Dar um aperto Também não é um aperto Muito forte Estratosférico Não Mas é um aperto Suficiente Para Para A gente conseguir Movimentar Conseguir Prender Agora Vamos botar Esse Suporte Aqui O suporte Tem que botar Na hora Que for encaixar Aqui É isso Então Vamos ter que tirar Aqui Para poder botar Esse daqui Já volta Já desencaixamos Aqui a ponta Aí você coloca Aqui nessa posição E aqui Você tem que colocar Quebraçando A ponta Aqui da pastilha Tá vendo Beleza E aí encaixa Aqui de novo Agora Vamos botar O parafuso De novo E já volta Bom Agora já botamos O parafuso Aqui de volta Com a Mão mesmo Tentar levantar Essa pastilha Que o máximo Que a gente puder Por que? Para poder abrir Espaço Para poder o disco De freio Entrar aqui Nós vamos ter Que encaixar O disco De freio Aí Com a ajuda De uma chave De fenda A gente abre Esse espaço Acredito Que esse espaço Já seja suficiente Para encaixar Aqui no disco De freio Aqui a princípio Já terminou tudo Então vamos encaixar Aqui Agora vamos posicionar Aqui para poder Apertar Deixa eu tirar O parafuso Daqui Que eu tinha deixado Aqui Já ubicamos O de cima O de baixo Vamos ubicar O de cima Agora uma coisa Que faltou Aqui Mas não tem problema A gente pode fazer Agora É botar Esse Defletor Aqui Né Ele tem Esse pino Que vai encaixar Num buraquinho Que tem aqui E o buraco Do parafuso É aqui É para cima Pronto Pronto Defletorzinho Preso Agora Nós vamos fazer Os apertos Né Deixa eu subir um pouquinho Vamos fazer os apertos Daqui Daqui E depois Por último Esse daqui Chave 12 Primeiro Vamos apertar Esse daqui Que é o parafuso Guia Lá Da Negócio Da pastilha Ó Já está começando A fazer força Aí você só Pronto Quando você tiver que fazer Média fogo Um dia que fazer Muita força Você para Aqui Porque aqui É um parafuso Que já tem Uma roela de pressão Então não precisa fazer Muita força Aqui também Ó Até não ter roela de pressão Isso aqui é alumínio Né Então Você não pode Estrunchar Senão você vai ferrar Tudo Né Então Faz média força Quando parar de ir Tá pronto É uma coisa Quando tiver que fazer Muita força Ó Pronto Dá mais uma conferida Isso Beleza Tá feita Tá feita Ah Feita não Calma Se você for sair Agora com a moto Ou se fosse um carro Você ia bater com o carro Porque ia estar sem freio Agora você vai bombar Aqui Até as pastilhas Encostarem Aí vamos fazer o teste Vou levantar a roda Vou girar Beleza O freio O freio tá funcionando E aqui em cima Não precisa Não precisa Nem dar sangria Deixa eu mostrar pra vocês Porque aqui em cima Ó Tá apertando com força Olha a distância Apertando com força Bela distância Tá com freio Beleza pessoal O freio ficou até um pouquinho Mais alto Por quê? Porque a pastilha Ela está bem em gato Agora está duas pastilhas novinhas Beleza? Espero que tenha dado Pra mostrar pra vocês Como fazer a substituição Da pastilha de freio Né E é isso aí Beleza? Toma cuidado Que nos primeiros quilômetros Né Nas primeiras freadas A pastilha vai estar se assentando Ainda um disco Né Então É E até com a minha primeira camadinha Ali da pastilha É Ainda não vai ter freio não Então Eu aconselho você Nas primeiras freadas Se você antecipar bem Se você pegar uma ladeira pequena Você dá um toquezinho No freio Só pro disco de freio Ficar raspando na pastilha E fazer o desgaste E sentar Fez isso em um dia De uso Assim Tal É o suficiente Pra poder É A pastilha sentar Beleza? Mas nos primeiros E se você rodar o dia inteiro Se você não roda o dia inteiro Na primeira semana Você dá uma Maneirada Pra poder não ter problema Tranquilo? Bom É isso aí Quero mostrar pra vocês Como fazer a substituição Da pastilha de freio Da Suzuka Intruder Mas também serve Como referência Para outras motocicletas Beleza? Gostou do vídeo? Clica, curte, compartilhe Nas redes sociais Se não é inscrito Se inscreva no canal Cada novo vídeo Você recebe as notificações Beleza? É isso aí pessoal Obrigado Tchau, tchau